Gente, tudo bom? Se vocês escutarem barulho lá atrás É porque Meu avô tá aqui e acabou de chegar Bom gente, hoje Eu vou fazer um vídeo muito legal pra vocês Eu espero que vocês gostem E eu vou testar Pra ver se vai dar certo Gente, se eu não olhar por causa que tá ali E se tiver essa barinha aqui, porque eu tô gravando Com a lanterna também, porque a luz do meu quarto tá meio fraca E eu não tenho softbox, ok? E bom As receitas que eu vou fazer Tá ali Eu só não sei como que eu vou arrumar pra eu poder gravar pra vocês Gente do céu Eu não sei como que eu vou fazer Mas, então Já se inscreve no canal Por favor, gente Eu vou chegar a 60 inscritos Por favor, 60 inscritos Depois de se inscrever Você tem que deixar o seu like Like, like, like E depois que você ter deixado o seu like Você tem que Ativar o sininho Não sei se tá aqui Aqui, ou aqui, ou aqui Não sei Você tem que ativar o sininho Pra não perder os vídeos Bom, então Vamos lá pro vídeo que é Testando slime Então, gente Vamos lá Bom, já tô aqui Não ligue o barulho É que estou aqui na minha sala Então Não vai aparecer barulho E a partir de agora não vai ter mais volume Só vou mostrar pra vocês Eu fazer Então, vocês vão precisar de um recipiente Aqui Eu vou usar esse pote Esse pote Da agulha Cola Daí se acabar esse Eu vou pegar esse Corante E, gente Agora eu vou lá pegar A colher de volta Bom, gente Já voltei Com essas duas colheres Aqui Agora Eu vou tentar Colocar a cola Aí, gente Bom, agora vai estar Aparecendo pra vocês Aí Acabou, gente Não tem mais Não tem mais nada Aqui não tem mais nada Bom, gente Agora acabou Eu vou ter que derreter Essa daqui Porque, olha Só vem Isso aqui que cola E eu vou ter que derreter Então, gente Eu já volto pra vocês Eu não pude ir lá Dedo Agora Eu vou colocar Um pouco de corante Amarelo Não vai estar por isso Corante de amarelo Isso é teoral E eu vou colocar Aqui, ó Pinha Corante de amarelo Assim Parece ouro, gente Agora vai aparecer Pra vocês E E Pela Agora a gente Vou pegar A água boricada Aqui Coloca Um pouco Já pedei Encher Coloquei Não é Tá Só Coloca Mais um pouco Não é A água boricada Não é Não é Não é Tá Obrigado. 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 Olha, tá aguado, gente. Um monte de água. Olha, eu coloquei bem pouquinho. Gente, não tá dando certo. Pra vocês aí, tá meio... Mano, tá dando muito errado. Gente, tá dando muito errado essa receita. Vamos voltar. Tá dando muito errado essa receita. Gente, olha que eu coloco muita água. Não dá certo. Essa picareta tá virando água. Tá virando água. Tem muito. Oito horas ele trabalha com o negócio. Oito horas, né? Dezoito horas ele trabalha com o negócio. Dezoito horas ele fazia o negócio. Vou colocar aqui. Ai, eu vou tentar, né, gente? Eu vou colocar quase todo o meu. Nossa, eu vou gostar do meu. A gente vai dar um pouco. A gente vai ter mais receitas de slime. Tá bom? Gente, deu recorde. Ai, por quê? Não tá tão bom, não tá dando nem corante, nem nada, tá vendo, gente, olha, vou te colocar corante, mais corante, e agora a gordura e carne. Tem que ser muito corante, né, carente? Uhum. Cheguei aí, minha. Tem que deixar o like no meu canal de cima, no meu canal de botãoinho, né? Porque amanhã não vai dar tempo, então... Hoje eu vou acabar o vídeo, tá, carenha? Mas não, não. Amanhã eu comer com a manhã que eu ia, tá? Minha gente, não deu certo a nossa receita de hoje. Domingo vai ter outro tipo de receita de slime, porque não deu certo. Gente, não deu certo. Não deu certo. Infelizmente, não deu certo. Que porcaria. Deixem receita de slime e eu pra testar, só que com a boricada e sem cola, tá bom, gente? Se vocês souberem alguma. Então, gente, eu tenho que me dispudir de vocês. Com essa triste mudança que não deu certo essa porcaria. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Bom, então é isso. Tchau! 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 Tchau!